E já tá aqui com a gente no estúdio novamente, minha querida Mari Vergan. Verdã. 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 Tá bonito, né? Pois é. Diferentão, né? O meu é Vieira. Vieira todo mundo tem. Mas eu tenho um Pereira também que todo mundo tem. Ah, beleza. Pereira já é mais comum. É. Agora faz o seguinte, eu sei que você tá aqui, não é à toa. Você veio dar um recado bem legal, né? Pois é. Vim aqui falar pro pessoal do nosso quadro Transformação. Gente, que tal recuperar a autoestima e dar aquela repaginada no visual? A Cultura FM e TVCHD estão com uma promoção imperdível. O quadro Transformação. Cabelo, maquiagem, procedimentos estéticos, roupas e calçados. Com o quadro Transformação você não será mais o mesmo. Envie sua foto no post da nossa fanpage, no Facebook ou no Instagram, Cultura e TVC e uma boa sorte. Junto com a gente tem a Karina Meneghelli Concept, Dr. Emanuele de Mamã, Biomedicina e Estética, Tacata Calçados e Confecções, Labrisa, Distribuidora de Cosméticos, Belai Store e também a Luane Cosméticos. Gente, é muito fácil de participar. É só comentar lá na nossa fanpage do Facebook com a sua foto e também se vocês puderem colocar o telefone pra gente entrar em contato com você. Tá bom? Boa sorte e eu volto com o Rudinei. Agora, Mari, ontem, durante a nossa transmissão pelo Facebook, pela nossa live, teve um rapaz que comentou, nossa, eu queria fazer essa transformação. Também pode, viu? O regulamento da nossa promoção permite que homens também participem. Agora, um outro ponto bem legal. Você que acompanha o TVC agora, às vezes tem uma amiga, um amigo, uma mãe, uma tia, sabe? Que às vezes tá com moral meio baixa, com autoestima meio abalada. É verdade. Faz o seguinte, faz uma surpresa. Inscreva ela sem que ela saiba da promoção. Olha que legal, né? Inscreva ela sem que ela saiba e quem sabe, se for sorteada, a gente faz uma surpresa. E nesse caso, eu faço questão de ir pessoalmente. Pois é. E já, pra quem que participa já se inscrevendo, já é uma surpresa ganhar, você imagina, pra quem não sabe. Assim, do nada? Pois é. Olha que legal. Bacana, né? Então fica a dica do Rudine aí pra vocês que acompanham o TVC agora. Mari, um beijo pra você e daqui a pouco você volta, tá? Até daqui a pouco.